Quantas vezes Quiseste então mudar Teu pensar Teu modo de agir E ao sentir Que nada adiantou Foi tudo em vão Oh irmão Eu sei que foi ruim Mais uma coisa Hoje eu quero lhe dizer Deus te ama Mesmo assim como tu és Mesmo quando todos dizem Que não há mais solução Teu Senhor me estende a sua mão Uma vez Outra vez Vai em frente e tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E encontrarás Perfeita paz Perfeita paz Quantas vezes Quiseste então mudar Teu pensar Teu pensar Teu modo de agir E ao sentir Que nada adiantou Foi tudo em vão Oh irmão Eu sei que foi ruim Eu sei que foi ruim E estende a sua mão Estende a sua mão Mais uma vez Uma vez Outra vez Vai em frente e tente um pouco mais Perfeita paz Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E encontrarás Perfeita paz Perfeita paz Perfeita paz Cars Perfeita paz Perfeita paz Perfeita paz Perfeita paz Legenda Adriana Zanotto